Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou estar ensinando como vocês podem estar aí colocando a sua impressão digital Aqui no seu Moto Oni, certo? Vou estar ensinando passo a passo hoje aqui pra vocês de como vocês podem estar fazendo esse processo Então vamos lá Primeiramente a gente vai estar aqui acessando as nossas configurações Após acessar as nossas configurações você pode estar descendo e procurando por segurança, certo? Você vai descer aqui, ó Encontrou segurança, você pode estar clicando Clicou em segurança, vai aparecer aqui, ó A área de impressão digital Você vai estar clicando e vai estar aqui pedindo a sua senha No caso a minha senha é uma padrão, vou colocar aqui E pronto, vai estar desbloqueando Desbloqueei o consumo de impressão digital Toque no sensor de impressão digital para desbloquear o telefone Autorizar compras ou entrar em apps Nota Usar digital pode ser menos seguro que usar um PIN Ou um padrão de maior complexidade, certo? Vai clicar aqui em confirmar Aí aqui Localiza o sensor Localiza o sensor de impressão digital na parte de trás do telefone É necessário tocar no sensor várias e várias vezes para gravar a sua impressão digital Vocês podem ver a impressão digital do Moto One é aqui na parte traseira Vocês podem ver que tem aqui essa bolinhazinha com esse M É a impressão digital Você vai estar colocando o seu dedo aqui que você quer estar marcando aí com sua impressão digital No caso eu vou colocar esse dedo aqui, vocês podem ver que no momento que eu colocar Vai começar a analisar Vou clicar várias e várias vezes aí até carregar aqui Algumas vezes não dá certo, certo? Mas você tem que continuar clicando aí para estar dando certo o processo Algumas vezes não vai dar certo, mas outras dá certo Vou colocar aqui Pode estar clicando aí, certo? E pronto Adicionei a digital Eu indico você estar colocando o seu digital duas vezes, certo? Do mesmo dedo para estar entrando muito mais rápido Mas eu vou estar colocando só o mesmo Você pode estar fazendo esse processo No caso está aqui Você pode estar clicando aqui, certo? Você pode estar nomeando, tipo Dedo indicador Você pode estar colocando aí, certo? Tipo Colocar aqui dedo indicador Colocar aqui dedo indicador Você pode estar colocando aí para estar diferenciando Tem como você está adicionando outra impressão digital aqui nessa área, certo? Você pode estar saindo Quando você estiver desligado Você vai estar colocando aí E vai estar desbloqueando Você vai estar clicando aqui na impressão digital aqui atrás E vai estar desbloqueando aí o seu dispositivo Mas o vídeo é basicamente isso Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de estar deixando aquele like Para estar ajudando a gente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu, falou